Pessoal, estamos na Praça Santo Antônio em Paraminim e vamos mostrar a vocês como está a arrumação, a ornamentação do espaço para a grande festa de amanhã. Aí o pessoal tá chegando, hein? O negócio tá bonito, vai ser show, vai ser Praça Voltada. Vou mudar a câmera. Olha só, o Globo da Morte já está aí. Praça Santo Antônio, onde temos a Igreja Santo Antônio. O pessoal do Pula Pula já tá montando. Trabalho não falta. Vamos mostrar um pouquinho para vocês. Já tem motoqueiro chegando. É a festa mais organizada de Paraminim. Sétimo aniversário do Motoclubes Amigos Aventureiros. Olha o Globo da Morte. O negócio vai ser bom, hein? E você, vai perder? Olha lá a Deca, mano. Olha a Deca. A Deca já tá ali com o pessoal, olha. Já tem motoqueiro na área. Caminhões. Tudo! Opa! Aqui é o jornal, o jornal. Já tá tudo preparado até amanhã? Tudo preparado, tudo preparado. Esperando o pessoal vindo de todos os lugares do Brasil. Estamos chegando aqui agora, aqui, ó. Fabinho, Rio de Janeiro. É, você vai completar um ano amanhã? É, quer pra 12h, hein? O poe já dá a saber, não, hein? Que honra, hein? Meu primeiro aniversário na estrada, em uma cidade tão aconchegante igual a essa, que é a Paraminim, né? Que eu nunca pensei em passar na minha vida. E tô encantado com a higiene dessa cidade, com a limpeza. Essa cidade é maravilhosa. Maravilhosa. Venham para Paraminim, hein? Para esse evento que vai ser... Vai ser bem. Massa! Valeu? É! Valeu, Fabinho! É nóis! É nóis, querido. Um abraço aqui, meu irmão. Olha, é muita emoção. Obrigado, meu irmão. Mestra do evento. Vamos juntos. Junto misturado. Vem cá, né? As atrações de amanhã, quais são? Amanhã teremos aí Edson Gomes, teremos Chodó e Banda Roana. Aproveitando a oportunidade, e também que será esclarecido, a Banda Caras e Coroas, um dos integrantes da Banda Caras e Coroas, pegou Covid no início da semana, e por esse motivo, não será apresentada a Banda Caras e Coroas. Mas nós estamos com o vídeo aí, iremos apresentar, para dar essa justificativa para as pessoas. E a gente, para poder orientar e também explicar para os patrocinadores que fizeram a festa acontecer, a gente vai colocar as bandas para tocar mais, para poder... as bandas que vão tocar mais tempo, para poder cobrir essa falha, e o dinheiro que ia ser pago para a Banda Caras e Coroas está sendo empregado dessa forma, aumentando o tempo de cada banda, explicando por que a gente pegou dinheiro do povo, e a gente tem a obrigação de prestar conta com tudo. E a expectativa é grande? A expectativa é grande. É isso aí. Vai ser bom, vai ser bom. Vamos mostrar mais um pouquinho, os preparativos, a igreja, Santo Antônio vai ajudar e tudo vai dar certo, os motoqueiros estão chegando, o bote de borracha, vai ser bom, vai ser bom. lanches. A praça vai estar toda preparada para receber você. E você não vai ficar de fora. Se quiser comer espetinho, já tem aqui. Espetinho, já tem. Pode vir, pode vir. Pode vir que tem. Vai ter uma boate aqui no meio da praça. Parou o palco, o palco quebra aqui. Parou no palco, não fica aquele... uma hora parar não. Então, começa aqui no meio, com a boate, ó. Vai ficar show, hein? Vai ficar... O pessoal trabalhando. Todo mundo correndo para... ajeitar os últimos detalhes. Porque amanhã... amanhã tem essa praça, vai ficar pequena. vai ficar pequena para a multidão que vai comparecer. Lá já está arrumando o palco. E Edson Gomes, pela primeira vez em Paramirim, vai encher isso aqui, hein? Vai encher o negócio, a Praça Santo Antônio. Vai! Vai, Gêmea! É a praça mais bonita, mais aconchegante da região. Para a festa, não tem melhor. E vamos mostrar ali o palco. E amanhã estaremos aqui fazendo vários conteúdos para vocês. Vai ser bom demais! Serão dois dias, dias das motos em Paramirim. sétimo aniversário do Motoclube. Dois anos sem ter. Mas agora está voltando e voltando com força total. Esse já entrou para a história. É tradição. O palco sendo montado. Diga aí se você vai vir ou não. E a praça é grande, a praça é grande. Mas vai ser igual o último dia de de Santo Antônio. Topada! Topada, topada, topada. É só atualizando e vamos começar a fazer movimento. Valeu, pessoal. Venha ouvir mais vídeos. Vem, vem para a praça. Vem para a praça. O negócio está bom. Até mais. Tchau.